Música Quem quer ficar sendo o senhor, não vai se acabar Quem quer ficar sendo o senhor, não vai se acabar Quando as vagas altas voltam, tem o rosto que se lembra Quando as vagas altas voltam, tem o rosto que se lembra Segundo, vamos lá O negócio vai começar a te cantar Segundo o momento, o fundo em 15 Música 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 Música